E aí, guerreiros, tudo certo? Beleza? Tô aqui me recuperando da minha cirurgia e é o seguinte, eu não podia, obviamente não podia deixar de trazer pra vocês, tá rolando mó treta aí entre Nicolas Meregali e Herbert Santos. O Nicolas soltou o verbo e eu trouxe aqui pra vocês esse videozinho aí do Nicolas aí chamando o Herbert pro pau. E, cara, falando tudo que deve estar engasgado aí há muito tempo, dá uma conferida e já vou dizendo, né? Eu me disponho a ser o cara que cuida da grana e também transmito essa luta ao vivo aqui no Muito Mais Ação, hein? Será que o Herbert e o Nicolas topam? Bora lá, fica com o video do Nicolas aí. Aí, rapaziada, eu escuto o que eu tô te falando. Eu vou apertar esse maluco e ele vai ter que engolir o que ele tá falando. Vou pegar ele rápido. Ele tá achando que eu sou esse maluco aí que ele faz aquela carinha que parece que ele chupou um limão, os caras ficam com medo. Vou cair pra dentro, rapaz. Eu já me vi lutando contigo, eu vou te pegar, maluco. O dinheiro é consequência. Eu vou lá só pra arrancar tua cabeça. Olha aqui, gravando o video aí. Aproveitar a vibe, tá? Essa resenha máxima aí com comédia do jiu-jitsu, cara. Eu acho que eu vou mostrar o meu patrocínio e aproveitar que o video vai ser bastante visto. Ó. Tô com um ponto de interrogação, né? No Kimono, tu não pode nem fazer isso, mas enfim. Cara, eu tô não ganhando de ninguém esse ano. Tô não ganhando de ninguém nos últimos três anos. Tá sempre voltando. 2017, tu tava voltando, o rei negro vai voltar. 2018, o rei negro vai voltar. 2019, o rei negro vai voltar. E agora tu tá dizendo que 2020, o rei negro vai voltar. Cara, tu não ganha de ninguém, não. Tu não ganha de ninguém, tu acha que, porra, encheu o cu de anabolizante e tu vai dizer, vai fazer de ser campeão. Ah, então faz o seguinte, eu vou chamar uns bodybuilders aqui pra academia do Mário e a gente vai fazer uns campeão também, já que anabolizante é o caminho do sucesso. Tu só sabe fazer preparação física, meu. Já era, já passou outra fase, entendeu? Já passou outra fase, tem que pegar e relaxar agora, entender que tu é uma vítima, que tu não é mais um atleta top, tu é vítima. E, meu, curte o balanço, tenta juntar um dinheirinho aí. Aí tu fica querendo casar 100k comigo, tu não tem nem o salário mínimo pra apostar, meu. E duvido tu achar um cara pra casar 100k com, tipo, um louco, né? Um cara que casa 100k e encheu um maluco. Um cara, de repente, se tu pegar aí um cara na beira da morte, que não conhece nada do jiu-jitsu, e quer ver uma luta, de repente, patrocinar um sonho de um idiota, tu pega 100k de alguém, entendeu? Agora, porra, pra cima de mim, meu, bah, não tem... O Herbert não tem como, não. Bah, não tem como, sério. Eu vou até parar de falar, porque não tem muito o que falar pra ti, né? Pô, as últimas 10 lutas que tu fez, aí tu conseguiu perder. Aí tu quer lutar comigo, que meteu a mão em todo mundo, que tu foi espancado. E tá dizendo que vai me ganhar? Ô, meu, a barra cai na real, velho. Não enche o meu saco, eu tenho que treinar, entendeu? Não enche o meu saco, nós tamo aí, nós vamos lutar. Vai no Spider, foca no Calazanza, porque ele é judoca, tu não vai conseguir pôr ele pra baixo. Vai te quedar e vai te pegar ainda. E é isso aí, tá? Porra, se ele... Porra, se ele entrou no meu vídeo aqui e me fudeu, eu não sei fazer essas coisas. Tá? Fica tranquilinho, meu, fica tranquilinho. É inevitável que tu vai apanhar de mim. E outra, aí o cara quando... Na real, teu estilo de luta é tipo assim, ó. Tu tenta entrar na mente dos caras, na bagacerice, e tu não consegue, porque todo mundo sabe que tá ruim no Jiu-Jitsu. Entendeu? E aí, como todo mundo sabe que tá ruim no Jiu-Jitsu, tu não ganhou de mais ninguém. Quando tu chegou na preta, tu dava aquela bagacerada ali, e os caras, caralho, o cara é bagaceiro. Vou perder pro cara. E eu lá perdi, mas eu não aceito cachorro preto, tá louco? Tu acha o quê? Porque tu fica pagando uma de bagaceiro, eu vou ter medo de Jiu-Jitsu. Você nem existe, cara. Olha no meu olho e acha... E tenta achar medo dentro do meu olho. Não tem medo nenhum de Jiu-Jitsu, cara. Tá muito ruim. Cai na real. Tem que até olhar ali pra cima, que é a câmera da parada que viaja, né? Tá, meu? Aproveita aí essas tuas últimas semanas, né? Pra te tomar bastante produto, pra te fazer bastante preparação, subir bastante corda, que tu gosta de subir corda, que tu acha que subir corda vai te fazer campeão. E aí, vamos lutar no Spire, só que foca no Calazans, cara. O Calazans, ele vai te pegar ainda. Fica esperto, tá? Boa sorte pra ti aí. Tu é um cara que, pô, é um fracasso total, mas, né? Tomara que tu ainda dê um pouquinho certo pra te conseguir ter um futuro um pouquinho melhor. Porque do jeito que tá a coisa, meu, tá foda, tá? Valeu, meu. Abração aí e bons treinos. E aí, menino lobo? Cara, é o seguinte, tu pediu, a gente pode lutar. A gente tem duas datas aí pra ti. Vamos ser meio curto e grosso, entendeu? A gente tem duas datas. Dia 30, uma semana depois do Spire. E dia 14, uma semana depois da tua luta com o Gordon Ryan, né? Tu vai lutar com ele ali pelo terceiro coach. Então, não tem como a gente lutar nessa data. A gente, caso 100k, a gente envia pra conta de alguém, né? Sei lá. A gente pega aí uma autoridade do Jiu-Jitsu, um cara que tem um nome, uma expressão. E um cara imparcial, que não tem um relacionamento comigo nem contigo. Eu, né? Da minha parte, eu acho que eu não tenho o porquê a agir de uma índole, né? Tu, eu já não sei. Por isso que eu não confiaria de tu só me enviar o dinheiro após tu perder. Então, a gente escolhe uma conta, envia o dinheiro. Eu não sei quantos dias tu precisa pra juntar migalha. Tu faz o teu corre aí. Eu, se tu quiser, eu já ligo pro meu gerente amanhã. Amanhã é até feriado, cara. O banco nem trabalha, mas... Não sei se tu tem, né? Se tu trabalha com agência especializada. Se tu tiver, né? Naquele outro padrão ali financeiro, igual tu fala, tu já deve ter o teu banco, onde tu liga pro teu gerente, pede pra fazer uma transferência, não precisa nem sair de casa. Se tu tiver essa opção aí, a gente já faz até amanhã mesmo. Ou se tu quiser ter um pra juntar outro de dinheiro, tu junta. E a parada de lesão, que é provável que tu também dê esse caô aí, porque tu vai ver que tu vai perder pra mim. Se a gente voltar no espalha, tu vai perder pra mim. E aí tu vai querer se garantir os teus únicos 100, que tu possa vir a juntar na vida, se endividar com sei lá quem, pra conseguir. A gente... O que que eu tava falando mesmo? O cara até esqueci, tu vê que viagem, né? A gente fala o seguinte, aí a lesão, a lesão. Cara, eu luto contigo machucado. Lutei o Spider, cara, a primeira luta com o Tim. O Tim me deu um CO e eu caí de ombro no chão. Cara, fraturei a clavícula, eu luto contigo assim, não me importa, entendeu? Não me importa estar contigo assim, porque eu sou homem, se eu falei que eu vou lutar contigo, eu luto. Igual tu falou comigo, tu falou que tu quer casar 100, e que se eu sou macho, eu tenho 100 pra casar, eu tenho 100, tá sobrando, eu envio pra conta que tu quiser, a gente faz essa luta. Dia 30 ou dia 14, tu não tem como correr. Dia 7, tu luta com o Gordon, então tu vai ter ali um escape, te barra, um posto dia 7. Cara, dia 30 ou 14 tu pode, eu tenho seminário nas duas datas, eu vou cancelar, e a gente marca essa luta aqui em Porto Alegre, a gente traz os árbitros, a gente organiza, nem precisa ser aqui na minha academia, cara, aqui eu tô muito em casa, entendeu? A gente escolhe um lugar, será um palco, alguma coisa, a gente deixa aberto ali pra galera entrar, e aí a gente faz essa tua tão esperada luta, né, já que tu é o Rei Negro, olha o cabelo do cara que tu vai apanhar, olha isso, o cara usa franja, meu, não dá pra apanhar pra um cara de franja, ainda mais o cara que veio da favela, que é casca grossa, porra, negão, não viaja, a gente luta agora, dia 30 ou dia 14, tu falou que tu queria lutar por 100k, eu tenho 100k, eu passo pra ti hoje, se tu quiser, a gente escolhe a conta, a gente passa, agora tu não vai correr, não tem lesão, no BJJ Star tu falou, eu me lesionei com preguiça, não se lesionou, falsificado, qualquer um falsifica, e nessa luta, se tu te machucar, tu vai lutar machucado, e se eu me machucar, eu vou lutar machucado contigo, porque eu sou homem pra assumir minhas palavras, assumir minhas responsabilidades, eu tenho culhão, então tá marcado dia 30 ou dia 14, vem na tua agenda, se tu tiver seminário, desmarca, entendeu, se tiver lesão, nem chora, vem e luta, e é isso aí, 100 mil, pra quem é que a gente vai enviar esse dinheiro? Conta de quem? Tá marcada a luta, então se é o que tu quer vai ter, é nossa, e olha no meu olho, sempre olha bem, procura no vídeo quando eu tô falando, que na real eu olho errado, eu olho pra baixo, eu não sou muito bom com essas parais de tecnologia, mas sempre quando eu estiver falando, procura no meu olho, vê se eu tremo alguma vez quando eu tô falando contigo, eu não tenho medo de ti, tu não assusta ninguém, pode vir quando tu quiser, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.